Na hora de dar um prazer pra você Nessa data feliz, nunca feliz de dar Nesses anos de vida, parabéns pra você Nessa data feliz, nunca feliz de dar Nesses anos de vida, parabéns pra você É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, e, com, inicio, inicio Eu quero um pedaço sem a linha Eu vivo com essa bela filha aí